Olá, boa tarde. O Boletim da TV Câmara está no ar, dessa vez falando diretamente da Unicamp, porque nesta quinta-feira tiveram início os testes da vacina Coronavac, a vacina em parceria de desenvolvimento pelo Instituto Butantan e também da empresa chinesa Sinovac, e tiveram início os testes aqui no HC da Unicamp, que se transformou em um dos centros de vacinação para voluntários. E nesta quinta-feira houve uma entrevista coletiva aqui na Unicamp para explicar como vai funcionar esses testes. A vacina é testada no que a gente chama em estudo clínico em duplo cego, ou seja, as pessoas são sorteadas para receber ou a vacina ou um placebo, de tal forma que nós pesquisadores não sabemos e o participante também não, quem aplicou a vacina também não. Há um grupo que faz essa randomização e a pessoa pode receber tanto a vacina quanto o placebo. Uma outra informação importante é que a vacina é uma vacina inativada, então é uma vacina que ela contém o vírus inativado em células vero, que é um tipo de célula que é utilizada para a produção de vacinas, e além desse componente ela tem hidróxido de alumínio, tanto a vacina quanto o placebo, então essa pessoa não consegue distinguir no momento em que a vacina é feita se ela está recebendo a vacina ou o placebo, e essa é a intenção mesmo. Ao todo, 500 candidatos da área da saúde que atuam no Hospital de Clínicas da Unicamp receberão as doses. Os voluntários atuam na linha de frente ao combate da Covid-19, na emergência, nas UTIs e também nas enfermarias, e serão acompanhados pela equipe de pesquisadores por um ano. Vamos deixar bem claro que ninguém está sendo cobaia, todos são voluntários, sabedores exatamente em que terreno estarão pisando, se minado ou não minado, tem um termo de consentimento livre e esclarecido, e a qualquer momento esse indivíduo pode sair do estudo. Ele tem todo o direito, tranquilamente, de sair do estudo. O estudo completo deve durar de 12 a 14 meses, mas a partir do sexto mês haverá uma análise parcial. Dependendo do resultado da imunização, a vacina poderá ser produzida em larga escala, mesmo que antes do estudo ser completado. Em seis meses, em havendo uma boa resposta de imunogenicidade, se observar que é uma boa proteção adequada, minimamente, haverá potencialidade, de acordo com os fabricantes, de acordo com o Instituto Butantan, de acordo com potencialmente alguma liberação superior, que geralmente é da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, isso poderá ser discutido. Se tem potencialidade de iniciar ou não, isso são com os produtores de vacina. Mas o projeto continuou obrigatoriamente até 12 meses, e temos mais dois a quatro meses para alimentar definitivamente os dados finais, para poder fazer análise devidamente estatística, para que depois se possam produzir os papers, para serem divulgados, e isso se tornar absolutamente oficial. O HC da Unicamp é um dos 12 centros de testes da Coronavac. A projeção é que os 500 voluntários devam receber as doses da vacina dentro de um mês. O primeiro candidato a receber uma dose foi o médico residente Murilo Cerce, que contou suas experiências aos jornalistas. O momento da vacina é igual todas as outras, se falar que não doeu é mentira, mas não tem muita dor, só uma picadinha, bem tranquilo. Quanto ao placebo ou não, eles são, a base é a mesma, então eu acho que a sensação é a mesma, só não tem como saber, que isso faz parte do estudo, e a gente vai esperar aí os dados só quando finalizar o estudo mesmo. Muito gratificante e saber que pode de alguma forma, que a gente pode de alguma forma ajudar. Enfim, é muito bom. Pois é, você viu aí o Murilo Cerce, ele que foi o primeiro voluntário a receber uma dose da vacina Coronavac. A gente lembra, né? A pandemia continua, então, se puder, fique em casa. Rubens Morelli para o Boletim da TV Câmara.